Bom dia, Ciscurica! Ó, café da manhã com a aguinha de coco e vai ser só isso mesmo Então, meu almoço vai ser esse 130 gramas de torta de frango e alface Jantinha umas frutas um mix de frutas e eu tô botando uma colher de piscilho porque é bom pra intestino e aí eu tô juntando os dois, né? Dá pra tomar, mas não é gostoso Se eu comer mais alguma coisa eu gravo, mas provavelmente vai ser minha janta Almoço de hoje não tomei café, fiquei em jejum São três ovos cozidos só que eu tirei a gema de todos só deixei gema nenhum quatro pedacinhos de batata doce três colheres cheias de feijão e duas de farofa de eu esqueci o nome da farofa de soja não tem salada porque hoje não fui lá na rua comprar salada mas o certo eu tenho uma saladinha aqui mas enfim é isso que eu vou comer hoje então eu nem consegui comer tudo não consegui comer a batata doce nem a gema que eu tinha deixado só comi mesmo a colher de feijão as colheres de feijão a gente vai no mercado agora comprar umas besteirinhas que tá faltando se tiver muito cheio eu não vou gravar aí fui no mercado de tarde peguei alface que já não tinha mais lembra que eu falei na hora do almoço que não tinha mais alface salada e aí já botei aqui de molho alface minha uva que é o que me salva na hora da dieta na hora da fome aí já botei de molho aqui também aí comprei umas besteirinhas também essa massa integral porque Bruno cismou porque quer uma lasanha e aí eu vou como eu como tudo na minha dieta pode comer tudo então eu prefiro comprar integral entendeu porque sacia mais aí vi essa no mercado eu comprei molhinho bolognese e queijo e presunto pra fazer a lasanha é pra ele comer né mas eu vou comer também porque como eu falei pra vocês a minha dieta pode tudo em poucas quantidades higienizei aqui já lavei direitinho boto no escorredor e na estante eu guardo mesma coisa eu vou fazer aqui né eu sempre higienizo não sei se eu falei é com uma colher de que boa de que boa ou de água sanitária sem cheiro né pra cada litro de água e eu esqueci de falar que eu comprei banana também porque banana eu não gosto mas Bruno não gosta então bananinha aí eu higienizei o alface todo eu vou botando assim ó tá vendo folha por folha pra mim ficar sequinha e durar mais tempo porque assim dura mais tempo e antes eu passo aqui na centrifuga vou centrifugar esse aqui ó centrifugo e divido aqui essa parte aqui é aquelas folhinhas que estão mais passadas né sempre vem aí eu separo e eu sei que eu tenho que consumir essa aqui primeiro e essa aqui pode ficar guardada e dura até uma semana ou mais às vezes é desse jeito que fazendo assim armazenando assim lanchinho da tarde vou comer três biscoitinhos desse integral e café com adoçante e Bruno comendo a torta me deu vontade vou comer bom dia coriquinhas hoje café da manhã de novo um coquinho água de coco e meio dia eu mostro meu almoço o almoço hoje vai ser macarrão integral cremoso e pra mim salada mas eu vou comer também um pedacinho desse aqui né porque na minha dieta eu posso comer tudo de tudo um pouco então é um prato cheio de salada e uma colher dessa aqui ó de macarrão foi uma colher rasa café da manhã de hoje uma torrada integral um ovo café com adoçante almoço de hoje uma colher do macarrão cremoso bastante alface e hoje eu botei assim um pouquinho de batata palha só pra mudar o gosto jantinha uma sopinha de feijão abóbora cenoura um pouquinho de macarrão essa vai ser minha janta o almoço de hoje uma colher de arroz botei duas bem cheias de feijão duas de sopa de farofa e salada tô de TPM acabo de dar uma jacada comi pão queijo presunto comi um monte comi nescau de é isso entre indas e vitas altos e baixos a gente só não pode desistir né mas quando eu tô assim de TPM eu não penso muito nas consequências enfim eu vim falar a verdade que já quei e quando a TPM passar voltamos na dieta ok é isso hoje eu vim almoçar aqui no quarto aqui tem uma omelete com três ovos na verdade não é omelete eu peguei os três ovos mexi botei vinte gramas de calabresa dessa fininha que eu não sei o nome e bastante alface o alface eu não tempero com nada não só mesmo com vinagre de vinho aquele vinagre tinto né só não boto sal não boto azeite não boto nada tem vezes que eu coloco mas hoje eu não tô tá com nada é deixa eu explicar pra vocês porque eu tô comendo isso é porque não tem arroz não tem feijão e normalmente na minha dieta eu como tudo né é porque esses dias aí eu tava de TPM e quando eu tô de TPM eu jaco jaco com as forças não vou mentir eu como bastante e eu comi tudo que você imaginar comi pão de queijo bastante comi sorvete bastante é jaquei mesmo entendeu comi pão com como chama misto né comi misto é mas comi muito não é que eu comi um misto só eu comi três mistos entendeu então assim eu jaquei mesmo então como eu sei que toda sexta-feira eu tenho que me pesar eu já me adiantei a dar um detox né ficar na proteína no legumezinho pra ver se eu corro atrás né porque não é só uma jacada que vai fazer a gente engordar né é a continuidade dessa jacada então vamos voltar com tudo aí tchau 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 tchau